Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão NEO Internacional do Bradesco um cartão que vem aí com anuidade grátis se você gastar 50 reais por mês disputando com o cartão Play do Santander e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, o Bradesco acabou de lançar o cartão chamado NEO Internacional Visa este que vocês estão vendo na tela do vídeo ele é um cartão internacional onde você pode usar ele no Brasil, fora do Brasil comprar em sites nacionais, internacionais e também em aplicativos, tá certo? e também você pode baixar o aplicativo do Bradesco e acompanhar todos os processos do cartão pelo aplicativo limites, faturas, ele é um cartão internacional que veio para combater o cartão Play do Santander o cartão Play do Santander, se você gastar 50 reais por mês, você fica livre de anuidade e tem as regras para aumentar limite pelo Play do Santander o Internacional do Bradesco, NEO, se você gastar 50 reais por mês, você não paga anuidade dele e os requisitos para ter esse cartão são esses na tela do vídeo renda mínima para ter esse cartão, salário mínimo vigente anuidade 12 parcelas de 20 reais, no total de 240 reais se você acumular 50 reais em gasto a cada fatura, você fica livre das parcelas da anuidade idade mínima 18 anos vamos então aos benefícios o cartão ele é internacional, portanto ele traz os benefícios da bandeira Visa Internacional e alguns benefícios do Bradesco então está disponível aí no aplicativo do Bradesco você recebe mensagem pelo info e e-mail do Bradesco aviso de viagem, também você pode programar aí o aplicativo utilizar no exterior e saque emergencial também está disponível, tá certo? o cartão ele vem com chip e com o código de segurança atrás como de todos os outros cartões com chip você pode fazer pagamento de contas como água, luz, telefone, tributos pelo site do Bradesco na opção pagamento com cartão de crédito você pode parcelar a sua fatura o cartão também tem o crédito rotativo o cartão tem um benefício chamado SOS veículo proteção 24 horas para o seu veículo socorro mecânico local, reboque do veículo para solicitar o benefício basta ligar no central de atendimento SOS veículo opcional seguro super protegido premiável e opcional seguro proteção desemprego do Bradesco o cartão te dá desconto no Cinemark 50% de desconto desconto também no shopfacil.com e também desconto em teatros do Bradesco portanto estes são os benefícios do cartão Neo Visa Internacional ele é um cartão simples da bandeira Visa e com os benefícios da Visa além dos benefícios que eu mostrei do Bradesco você observa que ele não tem pontuação em programa de pontos do Bradesco pois é um cartão com anuidade muito baixa e se você gastar 50 reais por mês você não paga anuidade nenhuma é exatamente como o do Santander Play que se você gastar 50 reais você fica sem anuidade e o do Santander a diferença é que a cada 3 meses se você seguir as regras do Play de Santander você tem um aumento de limite espontâneo diferente do Neo Internacional que não é cogitado isso neste cartão portanto quando se compara o Play do Santander Mastercard e o Visa Neo Internacional o Play do Santander ganha disparado desse cartão tá certo? devido a política de crédito do Neo versus o Play mas é um bom cartão para quem não tem e não quer pagar anuidade e que gasta aí todo mês 50 reais que é o mínimo para você ficar fora da anuidade é um bom cartão também não deixa de ser um bom cartão, não é verdade? esse foi o vídeo de hoje referente ao lançamento do cartão Neo Internacional do Bradesco aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então? Guedes Pedro, um grande abraço meu amigo Leonardo Silva, um grande abraço para você também Sylvester Costa, um grande abraço meu amigo a galera de Brasília ligadinhos aqui no canal o pessoal de Goiânia também ligados aqui no canal pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo, fique com Deus!